Oh, Jominência Revaio, Comendria Blutz, Blutz Preulte Reva, Da Candor Havasuria, Jomendria, Cablute Telefas Sarabia. Joma, há um segredo contigo que muitos não entendem, viu? Eles querem saber o teu segredo. A Bíblia diz que quiseram saber o segredo de Sansão. Sim, mas Deus está dizendo para você, aqueles que querem saber o teu segredo, contemplarão o que eu farei sobre a tua vida. Estou aqui no alto da colina, clamando ao Deus de Israel, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo executa, aquele que manda e não é mandado. O único que mata e não vai preso é o Senhor dos Exércitos. Estarei clamando pela tua vida, intercedendo pela tua causa, certo que o Deus de Israel, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Guerreiro do Terceiro Céu, vai mandar provisão. Porque antes de chegar a fevereiro, eu ouvi uma voz que dizia para mim assim, meu filho, fevereiro é o mês do meu socorro. Tem socorro para a tua vida, tem socorro para a tua casa. Salmos 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Esse cenário vai virar, essa história vai mudar e você vai ver a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Tchau.